E uma grana extra no fim do ano é sempre muito bem-vinda, né? Nós mostramos aqui no SBT Interior que muitas empresas aderiram às famosas caixinhas de Natal e quem vibra com elas são os funcionários que já fazem planos com o dinheirinho a mais. Dinheirinho extra no fim do ano é sempre muito bem-vindo, né? É por isso que o pessoal dessa lanchonete já começou a fazer planos com a grana depositada na caixinha de Natal pelos clientes. Vou comprar umas pecinhas de roupa, né? Pra passar a virada do ano. Porque esse ano vai dar bastante dinheiro, viu? Dá pra comprar o panetone. Quem contribui com a caixinha é unânime em dizer. As atendentes merecem. Eu acho bacana isso aí, né? Toma café aqui o ano inteiro, no final do ano a gente colabora com isso. Vale a pena pelo atendimento? Com certeza. Maravilha. A gente cria um vínculo com quem atende, é sempre mais gostoso mesmo. As meninas aí merecem a caixinha? Vixe, merece, né? Merece sim. Dessa tradição, o momento mais esperado é agora. Hora de abrir a caixinha de Natal. E a expectativa é grande, viu? Vamos lá? Vamos ver. Tá quase... Essa caixinha tava pesada, hein? Deve tá recheada. Olha só! Caixinha tá bacana aqui, tem... Olha! E aí? Impressionou? Com certeza. Tem até uma nota de 100 aí, poxa vida? Duas? Duas notas de 100. 50. Tem bastante, viu? Já dá pra tomar um turmiste. Vai dar pra fazer a festa. Com certeza. A roupa do Natal, do Ano Novo, você falou, tá cantida. Tá cantida. Valeu a pena? Valeu, viu? O resultado surpreendeu. Colaboração pra engordar as festas de fim de ano. A gente tem que agradecer os nossos clientes, que é fiel aqui do bar, que sem eles a gente jamais teria uma caixinha gorda dessa de Natal. É tradição mesmo no comércio, as caixinhas ficam sempre ali esperando uma boa ação. Nessa padaria são duas, que serão abertas na véspera do Natal. Aqui não é diferente, o pessoal também tá na expectativa da caixinha. E olha, deve ser gorda também, viu? Porque quando a gente pega aqui, ela tá pesada e ó... Pelo jeito, vai ser boa, né? Vai, vai ser. Se Deus quiser, vai ser boa. Valeu! Boas festas! O dinheirinho a mais vai ajudar bastante nas festas e, claro, faz a alegria das funcionárias. Bom, eu espero que seja melhor que o ano passado. O pessoal tá colaborando bastante, mas, né, vamos ver até lá.